Música Salve galera do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi, sejam bem-vindos ao meu seu nosso canal, o Gurizador do Youtube Antes de tudo, ainda estou rouco pra caralho, mas enfim, vamos para o vídeo, ok? Bom, simplesmente o dublador do Frank, que se chama, qual o nome dele mesmo? Charles Fonteno, ok? Ele começou a mandar umas indiretas, digamos assim, em seu Instagram E não é nada, digamos assim, vai vir isso, vai vir aquilo, não Ele mandou algumas indiretas, digamos assim Ele postou algumas fotos de armas, umas coisas que talvez, assim, podem vir Mas, eu vou colocar na tela nesse momento, vamos comentar sobre isso e etc, tá bom? Bom, ele é, digamos assim, da Rockstar, tá bom? Ele possui, né, o direito da voz em si Ele pode postar essas coisas e provavelmente alguém mandou ele postar essas coisas Eu só não estou entendendo o motivo dele estar postando E não outro usuário ou algo do tipo, ou até a própria Rockstar Não faz muito sentido isso Sim, ah, ele é um cara que simplesmente se vazar alguma coisa é culpa dele ou algo do tipo A Rockstar não quer, digamos assim, confirmar tecnicamente Pode ser isso, pode ser que eles pagaram pro cara divulgar Pra falar, tipo, daquele rumor, aquele suspense, né Ou algo do tipo Essas imagens, tipo, acho que é uma arma que eu vi aí Tem uns caras que falaram que é o CJ Não, gente, pelo amor de Deus, não é Não é o CJ O povo olha o negro, pensa no negro, pensa no CJ Eu sei que vocês gostam dele, mas enfim, né Também, todo mundo quer ver ele de volta, mas É difícil a gente pensar na cogitação de CJ estar de volta Sendo que a gente nem a segunda parte da DLC, o dinheiro sujo ainda veio Eu não sei em si, se a gente pode confirmar alguma coisa com essas imagens Eu não vou divulgar nada em si de confirmado E sim mostrar as imagens que o dublador oficial do Frank Crinton Protagonista um dos três, né Do GTA V, se você não sabe quem é Frank Crinton Se mata Enfim, ele que divulgou essas imagens Então eu vou deixar o link na descrição do Instagram dele Que é onde ele colocou essas imagens e etc, ok Será que vai vir essas coisas? Será que um conteúdo maior em si Para o modo história Envolvendo o Frank Crinton Será colocado dentro do jogo? Comenta aqui embaixo, ok? Vamos interagir e vamos lá Ok, eu respondo e etc Com a H4 e eu já estou quase ficando sem voz Então vamos lá Se você gostou Deixa seu like Isso ajuda muito na divulgação Se você gostou do vídeo e da edição Do jeito que eu interpretei essa notícia Deixa seu like Comenta aí o que você acha Compartilha com aquele amigo que gosta do jogo Junto com você E se inscreva no canal Apertando o botãozinho vermelho Aqui embaixo do vídeo Tem o botãozinho vermelho Se inscrever Se você já é inscrito Muito obrigado, ok? Você fica saindo de tudo de GTA Em apenas um clique E é totalmente de graça Um forte abraço para você E fui galera Tchau